E o projeto de internacionalização da Unify continua crescendo. Com a presença do assessor-chefe de Relações Internacionais da Unesp, o professor Dr. José Celso Freire Jr., a Unify realizou o seu primeiro fórum da área. Na noite da última segunda-feira, 9 de abril, a Unify promoveu o primeiro fórum de internacionalização voltado para alunos e professores da instituição. A internacionalização da Unify segue uma tendência mundial de oferecer oportunidade de intercâmbio aos alunos que lotaram o auditório. Nós somos pioneiros em toda a região, de Campinas até aqui em Minas Gerais. A Unify foi a primeira a pensar, a organizar, a discutir e tentar fazer com que seus professores, alunos, pesquisadores estivessem presentes nessa tendência mundial. O primeiro palestrante do evento foi o assessor de Relações Internacionais da Unesp, professor Dr. José Celso Freire Jr., a convite de Airtem. Tive a oportunidade de viajar alguns países do mundo com ele. É uma pessoa respeitada no mundo inteiro, reconhecidamente um dos mais importantes cientistas do Brasil. E ele faz esse serviço de internacionalização pela Unesp e tem feito a Unesp angariar muitos pontos positivos, pontos no seu ranking de qualidade e pontos positivos também com seus alunos. A gente quer mostrar para eles qual é a importância de ter uma experiência internacional na carreira deles, no futuro deles, porque eles devem buscar esse caminho de ter uma experiência internacional e também mostrar que a Unify está se movimentando também para oferecer a eles algumas oportunidades. O assessor de Relações Internacionais também se reuniu com membros do corpo docente da instituição no período da tarde. O envolvimento com os professores também é mais uma etapa no processo de internacionalização. Já na palestra da noite, José Celso destacou que o intercâmbio traz aprendizados importantes para o futuro profissional, além do ganho pessoal para o estudante em conhecer novas culturas. É um grande facilitador se o aluno tiver uma experiência internacional, se ele soubesse portar em um ambiente internacional, com a globalização da economia, com as empresas estando presentes em todas as partes do mundo. Quanto mais ele estiver aberto a trabalhar em um ambiente internacional, em um ambiente multicultural, maior vai ser a colocação dele, mais perene vai ser a posição dele dentro de uma empresa. Já a consultora de educação da empresa Master Test, Gabriela Balalai, falou sobre a importância dos testes de certificação da língua inglesa TOEFL e TOEIC. Os testes serão aplicados pela empresa na Unify. É o primeiro passo para poder fazer a internacionalização da universidade. Não tanto os professores, mas os alunos. Quem quer ir para fora tem que ter uma certificação internacional, senão não consegue uma vaga fora do país. Nós vamos fazer a testagem dos estudantes com os testes TOEIC e TOEFL, a partir desse ano, já nesse primeiro semestre. O projeto de internacionalização vem sendo desenvolvido desde 2012, quando a Unify recebeu representantes da Universidade de Xiamen, na China. Atualmente, existem parcerias sendo desenvolvidas com universidades do Canadá, Portugal, Itália, República do Chipre e, mais recentemente, da Austrália. Apoio 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 Obrigado.